Uma explosão solar gigantesca em direção à Terra. Bom, só de ouvir essa frase já preocupa, não é verdade? Bom, vamos entender agora o que aconteceu e por que o nosso Sol está tão agitado. Vamos ver. O Observatório de Dinâmicas Solares da NASA capturou um momento extraordinário. Uma explosão solar de classe X, lançando um imenso pulso de radiação de alta energia. Esse evento ocorreu na mancha solar AR3514. Atualmente, o Sol está no ciclo solar 25, atual período de 11 anos de atividade, segundo os astrônomos. Durante esses ciclos, manchas solares aparecem, indicando áreas de alta energia. Quando as linhas magnéticas nessas manchas se entrelaçam, podem gerar essas explosões solares massivas. Esses eventos poderosos são categorizados em um sistema de letras que abrange A, B, C, M e X, em que cada nível, nessa ordem, é 10 vezes mais intenso que o anterior. A classe X, portanto, representa as explosões mais poderosas. E a explosão recente, ocorrida na tarde de quinta-feira, foi classificada como X2.8, sendo a mais intensa desde setembro de 2017. Essas explosões podem ser acompanhadas por ejeções de massa coronal, que lançam jatos de plasma solar no espaço a velocidades incríveis. E quando essas ejeções atingem a Terra, podem causar tempestades geomagnéticas, afetando redes de energia e infraestruturas diversas, como sinais GPS e comunicações por satélite. Além disso, elas podem provocar belíssimas auroras nas extremidades do globo. Acontece que algo peculiar está sendo observado nesses dias. A mesma mancha solar AR-3514 sofreu uma erupção de classe M, um dia antes da erupção de classe X capturada pela NASA. E nesta sexta-feira, o jato de plasma solar emitido por ela atingiu o campo magnético da Terra. Foi um impacto fraco, que não causou uma tempestade geomagnética completa, mas o jato pode ser o prelúdio de algo mais intenso previsto para domingo. Estamos falando de uma tempestade geomagnética de categoria G2, moderada, em uma escala que vai de G1 a G5. Ela pode ocorrer por aqui de um modo um pouco mais intenso, já que a mesma mancha solar AR-3514, após sofrer a erupção de classe X2.8, ejetou outro jato horas mais tarde de classe M7. E nós falamos há pouco sobre comunicação extraterrestre, mas você já imaginou como seria o contato de seres humanos com alienígenas? Pois é, alguns filmes já tentaram fazer esse exercício. Por exemplo, A Chegada, que é um pouquinho mais poético. Ou então, O Dia em Que a Terra Parou, um tanto preocupante. E Marte ataca, bem mais escrachado. E a ciência está se preparando para esse possível momento. Vamos ver agora os detalhes. Saber como interagir com possíveis seres alienígenas é um desafio complexo. Para evitar mal-entendidos em uma escala cósmica, cientistas têm explorado a comunicação com baleias. Isso porque esses mamíferos marinhos apresentam sistemas de conversação sofisticados. Considerando que os extraterrestres podem ter métodos de comunicação totalmente diferentes dos nossos, enquanto humanos têm idiomas diversos, os alienígenas podem até usar formas de comunicação que vão além do som, como movimentos, cheiros ou até mesmo a densidade do ar. O Instituto de Busca de Inteligência Extraterrestre, o SETI, que fica nos Estados Unidos, é um dos principais do mundo nessas tentativas de entender a comunicação com outras formas de vida inteligente. Começando por estudos com baleias, que são reconhecidas pela inteligência e complexos sistemas de comunicação, cientistas do SETI estão explorando a possibilidade de aprender com esses animais. Experimentos nesse sentido vêm sendo realizados desde 2021, usando, por exemplo, um alto-falante subaquático. Surpreendentemente, uma baleia jubarte de 38 anos de idade chamada Twain pareceu responder a essa saudação, estabelecendo uma espécie de diálogo com os estudiosos. Durante cerca de 20 minutos, Twain interagiu com os sons produzidos de forma semelhante à saudação emitida em intervalos diferentes. A interação foi observada em três fases distintas. Um início engajado, seguido por um período de agitação, e finalmente um desengajamento, sugerindo que a baleia havia perdido o interesse na conversa. De qualquer forma, essas interações são fundamentais para os cientistas entenderem como se comunicar com possíveis seres extraterrestres, inclusive para o desenvolvimento de métodos de tradução de mensagens de sinais alienígenas, caso algum dia eles sejam detectados ou reconhecidos por aqui.